E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar de um assunto bastante comum, mas muito comum mesmo, mais comum do que você imagina. Mas que muitas pessoas têm vergonha de falar a respeito desse assunto. Porque na cabeça dessas pessoas, isso é um assunto pessoal, é um assunto polêmico e não pode ser falado. Então muitas pessoas deixam de se prevenir, deixam de se tratar por vergonha. Mas nós somos diferentes, nós aqui do canal Que Vida Boa, a gente é diferente e quer levar um conhecimento para você que pode te ajudar. Que eu tenho certeza que talvez você pode ter passado ou está passando por esse problema. Então através da medicina natural, da medicina das plantas, da medicina raiz, a gente pode levar informações legais para você. Lembrando que este problema você precisa ir em um médico especializado para poder também fazer exames, fazer diagnóstico, para ver como que está. Então o tema de hoje é natural hemorróidas. Então muitas pessoas têm problemas de hemorróida. Isso é mais comum do que você imagina. Talvez a pessoa, o seu melhor amigo tem e ele não te fala a respeito por vergonha. Ou ele não conversa com o cônjuge, com a esposa por vergonha. Então, para aliviar a barra para você, eu vou contar um pouco da minha história. Como que eu me livrei deste problema que eu tive, entendeu? Como que eu me livrei deste problema e talvez assim você se encoraja a buscar ajuda médica, entendeu? A ir em uma clínica, fazer exames, ver como é que está para você poder se tratar. Porque se você que é homem, como eu, vai deixando, vai deixando, vai deixando, o problema só vai, só acumulando, só acumulando, acumulando. E chega lá num ponto que aí vai precisar de cirurgia. Então o tema do vídeo de hoje é hemorróidas. Como identificá-la e como tratá-la. Então vamos lá. Então eu quis fazer um vídeo simples aqui. Eu não vou falar em termos técnicos porque ninguém vai entender. Então não adianta eu falar porque a maioria das pessoas que assistem o meu canal são leigos. Então eu vou falar no verbo rasgado mesmo para você conseguir entender como que funciona o processo. Então é o seguinte. Então eu vou te mostrar aqui uma figura para você já ir se habituando. Então aqui a gente tem uma figura. Aonde que aqui a gente tem o reto, né? A gente tem o reto e aqui a gente tem o ânus. Então, toda essa parte aqui do ânus, ele é coberto por uma musculatura. Aonde que ele prende para que as fezes não saiam. E apenas na hora que você libera, você que tem o comando. Então quando você prende, ele não deixa as fezes sair. Imagina, vamos colocar aqui. Você está dentro de um ônibus, né? O ônibus está em movimento. E aí começa a te dar uma sensação de dor de barriga, de querer fazer cocô. Naquele momento, se você não tivesse controle, você fazia cocô na roupa, entendeu? Imagina o carnição que não ia virar dentro do ônibus, né? Ou dentro de um trem, ou dentro de um carro. Então o Criador dos Céus e da Terra, ele te deu a capacidade de controlar isso. E te deu uma musculatura no ânus. Aonde que esta musculatura fecha para o cocô não sair. Então você vai segurando até chegar no local apropriado, né? Onde você conseguiu, né? Ou pagou o lugar, ou chegou na sua casa. Na hora que você senta no vaso, a musculatura você solta e o cocô sai. Então é isso aí que funciona. Então aqui a gente tem uma musculatura em volta do ânus que segura o cocô para você não deixar ele sair. Só que aqui, como vocês veem aqui, tem uma parede muscular e também tem uma parede de microvasos, né? Que a gente chama de capilares. Então esses vasos sanguíneos, eles estão passando aqui, para abastecer aqui de nutrientes, entendeu? Então o sangue vem, abastece o nutriente, dá energia para a célula, traz oxigênio e tudo mais. E aí o que acontece? Com a sua má alimentação, o que vai acontecer? Esses capilares, eles vão ficando obstruídos, entendeu? Então acontece ali a obstrução dos capilares. Então não acontece o fluxo sanguíneo. E é aí que desencadeia o problema. Então um belo dia, você está lá, vai sentar lá no vaso para fazer seu cocô. E aí você sente uma agulhada. Aí você fala, nossa, que dor é essa e tal. Aí você começa a sentir, né? Tipo uma espetada, né? Como se você estivesse sentando em cima de um espinho. Isso mesmo. Pela má circulação que ocorreu ali, aquele vaso começou a insuflar, entendeu? Insuflar, insuflar. Então esse vaso, ele vai fazendo com que o tecido perda a musculatura, entendeu? Então ele vai fazendo com que o tecido cresça. Tecido que está ali perto do ânus, ou interna ou externa, né? E aí vai virar uma bolsa, como essa daqui, ó. A gente tem esse tipo de hemorroidas e a gente tem esse outro tipo de hemorroidas aqui. Esse tipo de hemorroidas aqui é uma bolsa insuflada, né? Externa. Então o que acontece? Aqui não houve circulação. O sangue ficou preso aqui. Insuflou o tecido. Então o tecido perdeu a elasticidade, entendeu? E virou uma bolsa aqui, ó. Tá vendo? E aí vai ficar aquele sangue preto aqui, ó. Preso. Entendeu? Que logo mais eu vou mostrar uma foto pra vocês. Este sangue aqui, ele vai ficar preso, não vai ter circulação e aí a dor começa a acontecer. Porque ali começa a gerar uma inflamação. Então ela começa pequenininha, entendeu? Se ela começa pequenininha e você tratar, que foi o meu caso, tem solução. Mas se ela for agravando, agravando, agravando e você não tratar, não procurar um médico, entendeu? Não procurar um especialista. Isso vai chegar ao ponto que o seu ânus vai perder a elasticidade, entendeu? Então na hora que você faz a força lá, aí que vai doer mesmo. Porque você tá fazendo força. E aqui, aonde você tá fazendo força, tem um monte de sangue preso, inflamado, que tá ali, não tem circulação. E aí vai doer mais, entendeu? E aí você não vai aguentar de tanta dor. E você vai soltar a elasticidade e aí você vai fazer cocô na roupa, entendeu? Que é o que mais acontece em casos graves. De pessoas ignorantes, que pela sua ignorância, ao invés de procurar um profissional médico, deixa de procurar e fica em casa por vergonha e aí só vai acontecendo o pior. E aí na hora que o sistema tá bem agravado, bem grave mesmo, aí é a hora que ele procura. Só que aí já não tem jeito mais. Então eu vou contar a minha história. Quando eu era criança e morava na roça, né? Olha só pra você ver aí, ó. A roça tem coisa boa, mas também tem coisa ruim. A minha mãe e meu pai, eles não se preocupavam com a minha alimentação. Então eu comia muita goiaba, né? Eu passava o dia inteiro no mato matando passarinho e não tomava água. Então o meu cocô era como se fosse um tijolo, entendeu? Então todas as vezes que eu ia fazer cocô, o cocô ele era duro, entendeu? Por quê? Pela alimentação que eu comia, entendeu? Eu não tomava água no mato, entendeu? Então o que acontece? Como eu não tomava água lá no mato, né? Passava o dia inteiro brincando e correndo, matando passarinho e comendo goiaba, que eu gostava demais. A goiaba trancava o intestino, entendeu? Então as fezes saiam duras e aí começava sangramento, né? Aí eu falava pra minha mãe, mãe, meu cocô saiu com sangue. É não, é porque você fez cocô duro e tal. Não tinha inteligência, não tinha conhecimento, entendeu? Pessoa simples da roça, entendeu? Eu não tava nem aí. E isso foi passando, isso foi passando. E toda vez que eu ia fazer cocô, doía, né? Doía meu ânus, por quê? Meu cocô saía muito duro, aquela rocha apertada, entendeu? E toda vez eu olhava pro cocô, tava lá manchinha de sangue, sangue vivo. Por quê? Porque tava passando e tava fazendo fissura, entendeu? Na hemorróida ali perto do ânus e aí acontecia o sangramento espontâneo. Então o que que acontece? Isso veio passando, veio passando, veio passando, veio passando, veio passando. Quando chegou em 2003, isso, nós nos alimentávamos de qualquer jeito. Na minha casa era só arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Arroz, feijão e carne. Não existia verdura. Minha mãe, mesmo que a gente morava na roça, ninguém plantava um alface, ninguém plantava nada, entendeu? O que eles colheram era só grão. Só queria comer arroz, feijão e carne, entendeu? E as frutas que a gente gostava do mato, né? Quando era na época de manga, eu ouvia que o meu cocô era fácil de sair. Porque a manga é uma fruta bastante fibrosa. Então eu via que não tinha, não tinha, como que eu falo, dificuldade de sair o cocô. Na época do caju, na época do caju também, não tinha facilidade. Por quê? Eu até excluía o almoço. Eu comia caju no café da manhã, no almoço e no jantar, entendeu? Era caju o dia inteiro. E o caju também, mesmo que ele, que o caju aperta também, como a gente comia o caju bastante maduro, porque esses cajusão desse tamanho aqui, amarelo, bem maduro, o caju fazia digestão beleza e a fibra dele saía tranquilo, sem apertar, entendeu? Então era até legal o caju, o manga e tal. Mas quando chegava na época da goiaba, a goiaba tem muita semente e ela já age para apertar o intestino. Então era nessa hora que eu me lascava, porque o cocô saía duro. Então, em 2003, ah, aí beleza, aí depois a gente mudou da roça para a cidade. E em 2003 foi a primeira vez que eu tive dor nas hemorróidas. Então foi em 2003 que eu estava no trabalho, eu fui fazer cocô, quando eu sentei no vaso começou a doer, entendeu? Então eu fiz força, doía e tal, assim, eu falei, mas o que está acontecendo? Será que foi com o meu ânus, né? Aí, beleza, eu peguei o espelho, na hora que eu coloquei eu vi uma bolinha, né? Que eu vou mostrar agora para vocês. Uma bolinha, né? Aqui tem uma figura. Aqui tem uma bola dessas daqui, só que interna, né? Pela musculatura interna, os capilares internos aqui do intestino. E aqui, ó, está vendo essa bolinha aqui embaixo? Foi essa bolinha aqui que eu vi no meu ânus, né? Então o que acontece? Eu fiquei com medo, fui diretamente ao médico, nem pensei. Já marquei uma consulta, fui direto no médico. Aí o médico falou, olhou, né? Falou, não, é uma pequena hemorroida que aconteceu em você, né? Um sangramento. Aí na hora, a primeira coisa que ele me falou, qual que é a sua alimentação? Esse daqui, ó, não precisa de cirurgia. Só com alimentação, só pela estética. Você só vai fazer a cirurgia mesmo só pela estética, né? Porque tinha uma bolinha, né? No meu ânus, que é essa bolsinha. Mas você tem que melhorar a sua alimentação. E o médico, na época, 2003, nem falava a respeito de nutrição. Mas ele me perguntou, qual que é a sua alimentação? Eu falei bem assim, ó. Eu como seis pães pela manhã, entendeu? Depois eu como um salgado na escola. Depois eu volto pra casa, almoço. Aí lá no trabalho, comia mais pão com margarina. Na minha casa, era margarina com pão, e não pão com margarina. Entendeu? Minha mãe comprava uma lata de margarina todos os dias, e passava aquela colherada no pão. E isso destrói a sua circulação. Então, a gente vai tratar o problema como um todo. E não como apenas um problema lá embaixo, entendeu? Isolado. Não é um problema isolado. Ela aconteceu porque toda a sua circulação do seu organismo tá ruim. Então, você precisa fazer o que? Melhorar o todo. Você precisa ter saúde. Como o doutor Ronal fala, a gente precisa ter saúde. Automaticamente a doença vai embora. Lair Ribeiro também fala, né? Se você tá bem, se o seu corpo tá bem, não tem espaço pra doença. Agora, se a sua alimentação tá ruim, se você tá mal, aí tudo vai mal. O que que acontece? Beleza, fui lá. Aí melhorei por um tempo, né? Melhorei aí a alimentação por um tempo e tal. Parei de comer pão. Aí ele me falou a respeito do café, né? E tal. Aí só que mais na frente voltou, acho que foi 2007, a mesma bolinha enjoada de novo. Que foi quando eu bati mesmo pesado pra conhecer as coisas naturais, conhecer a medicina natural, entendeu? E ver o porquê. Eu tava querendo entender o porquê que aquilo tava acontecendo dentro de mim. Então foi aí que eu descobri que eu precisava melhorar a minha saúde e não a minha hemorroida, entendeu? Então o que que acontece? Aí que eu fui entender o porquê que tava acontecendo. Então ali não era só a minha hemorroida que tava ruim. Era meu coração que tava ruim, minhas artérias que tava ruim, as veias que vai pro meu cérebro tava ruim. Então é as veias do meu corpo todo. A hemorroida foi só um sintoma me mostrando que alguma coisa dentro de mim tá ruim, entendeu? Então não adianta você que tá aí do outro lado falar bem assim, ah, eu vou usar tal produto que vai melhorar a minha hemorroida. Não é assim. Você tem que melhorar o seu corpo inteiro, entendeu? Ainda mais nessa época, né? Nessa época de crise que a gente tá vendo aí a crise que tá acontecendo no nosso dia a dia. Que você sabe muito bem do que que eu tô falando, né? Então você tem que fazer por onde de melhorar todo o seu organismo pra que o seu organismo esteja bem, né? Então eu mostrei aí pra você. Então acontece, né? Que dá essas bolsas aqui. Elas podem acontecer internamente. Você não vai ver. Vai doer muito a parte do seu intestino. Só que você não vai ver. Por isso é que você tem que fazer um exame para saber se você tem isso daqui dentro de você. Entendeu? Você não pode ficar pangando, dando bobeira, dando mole pra doença. Você tem que já ir, fez o exame, preciso de melhorar a minha saúde. Então eu tenho que melhorar tanto a saúde da hemorroida como a saúde do meu corpo inteiro. E aí você começa a mudar a sua alimentação. Então agora eu vou te mostrar aqui uma foto, né? De um problema hemorroida leve, simples. Que foi parecido com a minha. Então eu peguei essa foto aqui na internet pra te mostrar. Então tá aí, ó. A minha foi parecida com isso aqui, ó. Só que não ficou roxa desse jeito aqui. Era só um pontinho que ficava doendo. Que era como se fosse um espetado, entendeu? Esse aqui eu acho que ainda tá um pouquinho mais elevado do que leve, entendeu? Então essa aqui é uma hemorroida externa pequena, sem sinal de trombose e sem sinal de sangramento. Mais uma vez aí pra você ver. Que a maioria das pessoas tem isso aqui, ó. Não adianta ficar com vergonha, fazer nha, 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 mimimi. Que tem sim, ó. A maioria das pessoas tem isso aqui. Por quê? Só come no supermercado, só tem uma alimentação. Acho o quê? Que eu sou otário, que eu sou besta? Claro que eu não sou besta. Se as pessoas só comem embutidos, enlatados e a circulação tá mal, a maioria das pessoas tem. Entendeu? Tá com problema aí, mas por medo, por vergonha, não fala nada, não se trata, né? E vai ficar com problema ao ponto de chegar pra ter uma cirurgia. Então, essa daqui já é uma hemorroida média, né? Já é uma coisa mais, ó. Tá um pouco mais agressiva. Você tá vendo, ó. Aquela dali era só uma. Essa daqui não, são várias, ó. Virou casulo aqui em volta do ânus dessa pessoa. Então, essa daqui também é uma hemorroida externa. Ela não tem trombose, não tem sinais de trombose e nem de sangramento. Essa outra aqui já é aqui, ó. Quando a circulação da pessoa está extremamente horrível, entendeu? Então, vai virar um monte de casulo aqui, ó. Porque esse sangue aqui não circula. Ele tá preso aqui dentro, ó. Entendeu? E aí, ele não tem pra onde ir. Então, o que que acontece? Ele tá empurrando a parede do vaso, entendeu? E aí, o que que acontece? Vai haver uma dilatação no tecido que está do lado desse capilar, entendeu? E aí, vai virar bolsas de sangue preso. E ela pode estourar também e acontecer hemorragia, entendeu? Então, ele vai ficando de jeito aqui. Aí, ele vai ficar... Quando ele sair aqui pra fora, dessa forma aqui, ó. Aqui dentro já vai tá cheio, entendeu? E aí, ele vai sair aqui pra fora. E aí, ele vai ficar desse jeito aqui quando ele está no auge da sua inflamação. Vai doer isso aqui, vai doer pra morrer, entendeu? A pessoa não dá conta nem de sentar, entendeu? Não dá conta de sentar, não dá conta de deitar, não dá conta de ficar em pé. Entendeu? Então, isso aqui já tem que ir direto pro médico pra poder fazer a remoção disso aqui, ó. Entendeu? Fazer uma cirurgia pra tirar isso aí, esse casulo que virou aí, ó. Entendeu? Por quê? Por má alimentação. E eu vou falar ainda mais. Então, esta outra aqui já é um caso mesmo. Muito mais grave, ó. Por quê? Porque ela, esta daqui, já é uma hemorróida externa. Ela tem sinais de sangramento e ela tem trombose. Então, o sangue já está totalmente comprometido dessa pessoa. Aí, esse tipo de pessoa aqui, que tá desse jeito aqui, ela já tem diabetes, ela já tem hipertensão, já tem problema renal. Entendeu? Já teve um AVC. Já tem um monte de outros problemas. Por quê? Por causa da má alimentação. Por causa de não fazer exercício físico. Não faz o sangue circular. Entendeu? Só fica sentado, comendo, comendo, biscoito, bolacha, margarina, igual eu comi. Entendeu? Eu tô falando isso daí porque eu vivi. Não é uma outra... Eu não tô falando uma coisa que eu vi lá. Tô falando que eu tinha dois... Um pai e uma mãe que não tava nem aí pra isso. Não tava nem aí pra alimentação. Entendeu? A alimentação deles era arroz, feijão e carne. De manhã, leite com café. Olha só. Leite com café. Pão com margarina. E era essa. Todos os dias. Todos os dias. Eu comia seis pães de manhã antes de ir pra escola. E você acha que o meu pai chegava em mim e falava assim... Nossa, mano, você não pode comer seis pães. Ele fazia era ir lá na padaria e comprava. Nossa, meus meninos tá em fase de crescimento. Ele tá, ó... Tá começando a crescer. Tá estudando e tal. Vou comprar lá uns 30 pães. Então era aquela sacolada de pão de manhã. Entendeu? Então, a gente já tem um agravante do glúten. A gente tem um agravante da margarina. A gente tem um agravante que tem... Quem tá com esse problema não pode nem sonhar de colocar café na boca. Não pode sonhar de colocar pimenta na boca. Por quê? Porque ele é estimulante. Entendeu? E isso vai estimular lá e vai doer pra caramba. Então, o que que acontece? Eu separei aqui alguns pontos aqui pra falar pra você o porquê que acontece isso. O primeiro deles é a má alimentação. Então a pessoa tem uma dieta pobre de fibra. A dieta dele é pobre em ômega 3. Entendeu? Pobre em tudo. Entendeu? Em antioxidantes, em fibra, em água. Então a pessoa não consome água. Então essa daí é o primeiro ponto. Má alimentação. Por quê? Porque essa má alimentação vai desencadear aqui a prisão de ventre. O cocô vai ficar sólido. Uma rocha. Entendeu? E pra passar no ânus um cocô sólido desse vai fazer com que as hemorróidas sofram. Vai haver sangramento. Entendeu? Então as mães têm que ver os filhos. O que que os filhos estão comendo? Eu estou dando um exemplo que aconteceu comigo pra você não errar. Lair Ribeiro fala que a pessoa que é inteligente vê com os erros dos outros. Ele olha pro erro do outro, vê que o cara errou e não comete o mesmo erro. Então veja o erro que a minha mãe cometeu comigo e não cometa o mesmo erro com o seu filho. Entendeu? Já estou te dando a dica aqui pra você melhorar. Então beleza. Prisão de ventre. Prisão de ventre. Problemas intestinais. Então pessoas que têm inflamação intestinal. Pessoas que têm intolerância à lactose. Intolerância a amendoim. Que dá aquelas diarreias fortes. A sua hemorróida vai sair pra fora. Quando dá uma diarreia forte. Vai mexer com a parte vascular do seu intestino. Vai mexer com a parte vascular do seu ânus. Do reto. Então vai ser ruim pra você. Pessoas que têm doença de Crohn. Pessoas que têm colite. Que é aquelas úlceras dentro do intestino. Entendeu? Então todas essas pessoas que têm doenças relacionadas ao intestino. Tem que melhorar a alimentação. Entendeu? Eu vou passar algumas coisas aqui pra vocês. Mas isso é apenas pra aliviar. O que vai fazer mesmo o efeito no seu organismo. É o dia a dia. Você não levou o dia a dia seu a obter esse problema. Agora você vai levar o seu dia a dia a sanar esse problema. Entendeu? Através da alimentação. Da suplementação. E da visita periódica ao seu médico. Porque esse problema não tem como você ficar na sua casa. Você tem que procurar um médico. Entendeu? Que trabalha com isso. Se eu não me engano é um proctologista. Pra poder cuidar de você. Entendeu? Não tem como você ficar em casa. Ou é um proctologista. No caso do meu. Foi um urologista que me atendeu. Na época que eu fui no médico. No seu caso. Verifica aí na sua cidade qual que é a melhor opção pra você. Então a má alimentação. Que traz a má circulação. Entendeu? Por quê? Porque vai entrar. O seu sangue vai estar grosso. Entendeu? Não vai acontecer circulação. Você vai estar comendo alimentos inflamatórios. Que vai estar obstruindo os capilares. Que não vai acontecer circulação. Então aquele sangue vai ficar preso. Vai pressionar a musculatura. Vai pressionar o tecido. A elasticidade vai perder. E vai formar uma bolsa lá. Que aí. Se você for deixando. For deixando. For deixando. Você vai ter que fazer uma cirurgia pra remover. Entendeu? Porque o seu ânus vai perder totalmente a elasticidade. Problemas de intestino. Que eu já falei. Prisão de ventre. O tipo da dieta que você se alimenta. Que causa a má alimentação. E algumas outras coisas. Que você faz. Que também interfere. Como andar de bicicleta. Que vai apertar seu ânus. Entendeu? Não só o seu ânus. Como a próstata. Então você tem que ajustar. E um silim. Bem macio. Quanto mais duro o silim. Pior pra você. Entendeu? Você gosta de andar de bicicleta. Também gosto. Entendeu? Só que hoje. A estética da minha bicicleta ficou feia. Porque o silim dela. É bem grande. Que pega a bunda inteira. E bem macio. Pra quê? Pra não apertar meu ânus. Entendeu? E nem minha próstata. Não vou nem ter problema de próstata. E nem ter problema de ânus. Entendeu? Da mesma coisa. Pessoas que andam de moto. Tem que ajustar aí. Uma moto. Que tem um silim. Que pegue o acolchoado. A bunda inteira. Que seja macio. E que não aperte. Pessoas que andam de cavalo. Tem que também ver isso. Por quê? Porque o cavalo. A cela é dura. Entendeu? Pelo menos as que eu já andei. Quando eu morava na roça. Era dura. Entendeu? Não sei se a sua aí. Você tem um acolchoado. Então você tem que ver. Entendeu? E pessoas que fazem relação sexual anal. Ou que fazem algum tipo de coisas anais. Relacionado a sexo. Então por exemplo. Se você coloca lá. Pega um daqueles brinquedos sexuais de silicone. Aqueles trem lá. Que enfia lá no negócio. E começa a fazer aquilo. Enfiar ali. Aquele trem duro. O ânus não foi feito para fazer sexo. Todo mundo já sabe. Só que as pessoas. Por... Como que eu falo aqui. Ela não tem esse conhecimento. Então ela pega e pratica uma coisa. Que vai danificar o organismo dela. Então pessoas que usam aqueles brinquedos sexuais. Que colocam e introduzem isso dentro do ânus. Isso vai gerar sérios problemas para você. E o tempo vai te dizer isso. Muitas também prostitutas relatam ter esse problema. Que eu estava olhando na internet. Fóruns que estavam falando a respeito. Então a maioria das prostitutas relatam que quando elas fazem sexo anal. Com o passar do tempo elas desenvolvem hemorróidas. Homossexuais também. Mesma coisa. Nos fóruns que eu estava vendo. Relatos lá que por ter feito relação sexual anal por muito tempo. Adquiriu hemorróidas. E muitos precisaram fazer operação. Cirurgias seríssimas para poder voltar o ânus ao normal. Entendeu? E brinquedos sexuais que eles pegam também. E ficam introduzindo isso lá. E futuramente vai te dar um problema. Então quem quiser pode pesquisar aí nos fóruns na internet. Que você vai achar. Entendeu? Falando esses relatos. Prostitutas homossexuais e pessoas que fazem isso por brinquedos. Fazem isso por esporte mesmo. Então isso aí já é complicado. E igual eu falei. Pessoas que andam de moto. Pessoas que andam de cavalo. Pessoas que tem a má alimentação. Isso tudo. Isso é um todo. É um sistema gigantesco que traz a doença para você. Então aí você vai me falar. Na minha época. O que eu fiz para melhorar? O que eu fiz? Peguei um pedacinho de babosa. A babosa é extremamente desintoxicante do intestino. Vocês podem pesquisar aí. A aloe vera é uma coisa bastante desintoxicante do intestino. Então o que eu fazia? Começou lá a dor em 2007. E eu falei bem assim. Eu preciso mudar isso naturalmente. Entendeu? Eu não quero fazer cirurgia. Entendeu? O médico que eu tinha ido falou que eu não precisava fazer. Mas que eu tinha que mudar a minha alimentação. Todas as vezes que eu comia churrasco, carne demasiadamente. Acontecia que começava a doer. Então o que acontece? Eu vi. Eu falei bem assim. Não. Então. Se eu não posso comer churrasco demais. Então eu vou comer um pedacinho e tal. Uma coisinha ali. E foi. Foi melhorando. Então. Quando doia. Eu fazia assim. Ó. Você está ligado nessa faca aqui. Faca com bússola. De sobrevivência. Né. Para quem já está acompanhando os vídeos aí já sabe. Então eu pegava aqui um pedacinho desse tamanzinho. Descascava essa parte. Essa casquinha verde aqui. Ó. E fazia um. Um pequeno. Uma pequena estruturinha dessa aqui. Ó. Do gel. E toda noite antes de dormir. Eu colocava. Eu introduzia. Colocava a luva na mão. Introduzia um pedacinho desse gelzinho aqui. No meu ânus. Entendeu? Para quê? Para melhorar. E isso aqui de manhã. Absorvia tudo. Entendeu? Então. Eu já logo sentia. Que a dor já tinha passado. Entendeu? E eu falei. Nossa. Que legal cara. Que legal isso. Então eu passei usando isso aqui. Pelo menos. Se eu não me engano. Foi oito meses. Usando isso aqui. Todos os dias. Rancava um pedacinho da babosa. Entendeu? Dessa lasquinha aqui. Fazia introdução. Colocava uma luva na minha mão. Fazia introdução no meu ânus. E ia dormir. No outro dia. Eu via que quando eu ia cagar. O negocinho saia seco. Entendeu? Essa parte aqui. O corpo absorvia o gel. Que é antioxidante. Que é anti-inflamatório. Removia a inflamação local. E aí eu fui vendo métodos. Para poder fazer com que o meu corpo melhorasse. Então o que acontece. Aí eu comecei a fazer o que? Comecei a usar coezima Q10. Então eu comecei a usar coezima Q10. 50 miligramas. 50 a 100 miligramas por dia. A minha circulação melhorou tremendamente. Comecei a usar a vitamina K2 MK7. 45 microgramas por dia. Entendeu? E comecei a tomar o óleo de copaíba. O óleo de copaíba puro. Não é ozonizado. Tomava o óleo de copaíba. Duas gotas por dia. E uma gota misturada com o óleo de melaleuca. Você mistura uma gota de copaíba. Uma gota de óleo de melaleuca. E o poderoso óleo de rempe ozonizado. Uma gota. Então eu faço isso em mim até hoje. Nunca mais tive problema de hemorróidas. Porque mudei minha alimentação completamente. Todo mundo sabe. Fiz meus cursos de medicina ortomolecular. De imunonutrição. Ozonioterapia. Então com isso. Graça ao criador. Ele me deu conhecimento. Entendeu? Então. Esses produtos aqui. Aliado a uma boa alimentação. Você tem que procurar um nutricionista. Entendeu? Para te dar esse modelo de alimentação. Para que você possa melhorar. Quando você melhorar o organismo sistemicamente. Você vai ver que você não vai ter problema de hemorróida. Eu passo ainda. Todos os dias. Todos os dias. Rigorosamente no meu ânus. Passo uma gota do óleo de copaíba. Uma gota do óleo de melaleuca. E uma gota do óleo ozonizado de hemp. Que é extremamente potente contra essa parte de inflamação circulatória. Nunca mais tive problema com a minha hemorróida. Por quê? Porque eu cuidei tanto da minha alimentação. Quanto cuido dela até hoje. Por quê? Porque eu penso que quando eu ficar velho. Eu não quero ter problema. Continuar com problema. Então todos os dias eu passo esses três óleos unidos. Uma gota de cada um. Entendeu? Eu misturo e passo lá. E pronto. E vou dormir. Todas as noites. Isso que eu estou falando. Todas as vezes antes de dormir. Então espero que quem quiser o óleo de hemp é ozonizado. Eu posso disponibilizar para você. Os outros negócios também. E é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Entendeu? Espero que possa ter servido de ajuda para todos que estão aí do outro lado. Entendeu? Muitas pessoas não tinham esse conhecimento e agora tem. Vai ser muito legal para você. Espero ter feito aí a minha parte. Minha contribuição com o universo. E aproveitando para falar. No seu kit de sobrevivência você tem que ter uma faca dessa daqui. Entendeu? Esta faca aqui tem uma bússola. Está vendo? Para você se guiar. Ela é de aço carbono. Extremamente afiada. Não enferruja. Entendeu? Tem a capinha dela aqui. Tem a capinha dela. Você precisa ter no seu kit. Lá no grupo do Telegram eu vou falar a respeito disso. Você precisa ter um alicate de poda. Está vendo? Você precisa levar um alicate de poda com você. Por quê? Você vai fazer poda no mato? Não é isso. Você vai precisar de um alicate desse para cortar alguma árvore. Alguma coisa. Para você fazer alguma coisa do seu interesse. Olha aqui para você ver. Entendeu? Você vai fazer uma vara para pescar. Aí ó. Você corta com alicate. Corta uma vara que você quiser. Entendeu? Silenciosamente. Porque o alicate é bem mais silencioso do que um facão. Entendeu? Do que uma faca. Então alicate de poda e uma faca dessa daqui. Você precisa ter na sua mochila de sobrevivência. Não tem como você não ter. A pederneira eu já falei ontem. Que é essa daqui ó. Sempre vou estar falando. Quem quiser eu vou estar disponibilizando no site também. É só me falar. Está aqui ó. Isso aqui lança. Você faz fogo rapidinho com ela. Então relacionado a hemorróidas. Espero que vocês tenham entendido. Que o problema não adianta você apenas. Ah vou tomar tal coisa que alguém me falou. Isso daí é só para vender. Entendeu? Isso aí é só para vender aquele medicamento. Se essa pessoa estivesse interessada no seu bem. Ela ia falar ó. Esse medicamento aqui. Ele ajuda na sua circulação. Mas você precisa mudar a sua alimentação. Você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa fazer uma caminhada. Fazer uma natação. Fazer algum exercício físico. Para poder fazer a oxigenação do seu corpo. Você precisa ter. Fazer uma suplementação. Entendeu? De vez em quando. Quando você precisar. Ir no seu médico. Para ele dar uma olhada. Entendeu? Para ver como é que está. Fazer um exame. Porque isso aqui necessita de um exame. E caso precise de uma cirurgia. Faça a cirurgia. Entendeu? Faça a cirurgia. E não peques mais. Como o nosso salvador falou. Uma mulher lá estava pecando. Estava cheia de demônio. Aí ele pegou. Foi lá. Expulsou o demônio da mulher. E falou bem assim. Filha. Vai e não peques mais. Para que coisa pior não te aconteça. Então por exemplo. Não adianta nada. Você vai lá. Faz uma cirurgia. Remove. Tira a hemorroida. Tudo mais. Está bonitinho. E continua bebendo cerveja. Ah rapaz. Eu ia quase esquecendo dos alimentos que você não pode. Café você não pode. Churrasco você não pode. Chocolate você não pode. Ah Samuel. Mas chocolate é anti-inflamatório. Ele é anti-inflamatório. Mas ele é estimulante. Ele contém cafeína. Então quando você comer. Lá embaixo vai estimular. Entendeu? E aí se não tem circulação. O sangue está preso lá. O que vai acontecer? A dor vai acontecer. Porque o sangue não tem para onde ir. Porque o capilar está obstruído. Chocolate não pode. Chá mate não pode. Que é esse chá de chimarrão. Tudo que for. Chá preto não pode. Você entendeu? Então em algum dos casos. Até mesmo o gengibre não pode. Se você tomar gengibre você vai ver. Porque ele é quente. Pimenta não pode. Porque ela é quente. Entendeu? Então tipo assim. São uma vasta gama. Cigarro não pode. Bebida alcoólica não pode. Você vai ver que se você fica usando essas coisas. Sua situação vai piorar. Entendeu? Então eu vou recapitular aqui. A babosa toda noite. Funcionou perfeitamente comigo. Entendeu? A coezima Q10 também. Perfeito. A vitamina K2 MK7 também. Perfeito. Top de linha. E para passar localmente. Uma gota do óleo de copaíba. Uma gota do óleo de melaleuca. E uma gota do óleo de rempe ozonizado. Misturou. Passou. Colocou sua cueca. Ou sua calcinha. Ou seu absorvente. Vai deitar. Entendeu? E evita de tomar muita água antes de dormir. Ou comer alguma coisa que vai soltar seu intestino. Para você não precisar ir no banheiro. Porque se você for no banheiro. E ter que usar lá o banheiro. E tirar o óleo. Vai ter que colocar de novo. Entendeu? Então essa daí é a dica. Espero que todo mundo seja abençoado. Que a sua família seja abençoada. Porque o propósito desse canal aqui. É abençoar você e sua família. Entendeu? Porque Samuel Camargo. Sempre estudando. Testando. E postando. Para ajudar você e sua família. Entendeu? E o próximo vídeo. A gente vai falar novamente. Vamos bater de novo na tecla de Mateus 24. Entendeu? Eu não quero saber. E é para espalhar esse vídeo. É para espalhar esse vídeo que eu vou fazer a respeito do Mateus 24. Porque é uma coisa importante. Que está acontecendo. Entendeu? Que está acontecendo na nossa atualidade. E que você precisa se preparar. Porque se você não se preparar. Você e sua família vai se lascar. Entendeu? Porque lá em Mateus 24 está falando o seguinte. Que quando haver peste. Terremoto. Fome. Guerra. Rumores de guerra. Saibais que você tem que fugir. Entendeu? Então. Não sei se você está vendo o que está acontecendo na atualidade. Entendeu? Então. Por isso é que eu já falei. Quem tiver um local para você ir. Vai para lá. Sai das grandes cidades. Porque quando acontecer. Você não vai dizer que ninguém te avisou. Entendeu? E eu estou aqui sempre. Toda vez avisando. Entendeu? Falando aqui os vídeos no meio do mato. E avisando. Falando. Dá a impressão que é uma coisa. Que não é séria. Mas é seríssima. Tanto que eu falei aqui relacionado. A medicina natural. Como relacionado. A natureza. Entendeu? Então. Amanhã. Eu irei fazer outro vídeo. Relacionado a Mateus 24. Espero que vocês gostem também. Então. Assinem o canal. Aperta no sininho. Para você receber a notificação. E compartilhe esse vídeo. Se você gostou. Valeu. Super abraço. Até mais.